A carreata começou na zona norte de Pato Branco e ganhou corpo pelas ruas do anel central da cidade. Matheus Nilman, um dos organizadores, disse que a iniciativa teve como único objetivo a reabertura imediata do comércio. Tendo em vista que a cidade precisa dessa abertura para que a economia seja movimentada, em vários locais a gente já viu que o lockdown não funciona, pelo contrário, essa semana a Organização Mundial de Saúde, inclusive, soltou uma nota não recomendando. Então aqui a gente sentiu a necessidade também de fazer o nosso movimento para que tenha essa abertura e que o comércio volte a funcionar o mais rápido possível. O empresário Diógenes Lanzarim disse que a manifestação não teve cunho político e nem foi contra uma autoridade específica, mas apenas como uma forma de apelo para que as empresas possam voltar a trabalhar. Através de um grupo de WhatsApp a gente começou, isso se espalhou, todo mundo aderindo, todo mundo, isso criando corpo, criando forma e todo mundo, gente, nós precisamos trabalhar, nós precisamos trabalhar. Então, a partir disso surgiu essa necessidade. Tentamos conversa com o nosso prefeito, lembrando, lembrando, isso não é um ato político, em momento algum ato político, isso daqui é para a abertura do comércio. Nós nos sensibilizamos com todas as vidas perdidas, certo? A solidariedade nossa não é o comércio que está reproduzindo esse vírus. O comércio está tomando todas as medidas sanitárias. A carreata dos empresários e de simpatizantes da ideia de reabertura do comércio com o fim do look down percorreu as principais ruas da cidade de Pato Branco, passando pela frente da prefeitura municipal. Eles querem a reabertura imediata do comércio. Alguns chegaram a afirmar que esta foi a maior carreata já realizada na história de Pato Branco. Após percorrer vários quilômetros pelas ruas de Pato Branco e passar em frente à prefeitura municipal, a carreata se dissipou. Para as empresas, o momento é de muita responsabilidade, mas o fechamento não ameniza a pandemia e cria outros problemas graves, como o fechamento de postos de trabalho. Todos os empresários a gente quer trabalhar, em nenhum momento a gente nega as medidas de prevenção. Então, não tem como a gente ficar parado mais uma semana, a gente buscou isso, criamos força com todos os empresários. É um número grande. A gente vai acabar acontecendo que se ficar muito tempo fechado, a gente não vai ter mais como pagar nossos funcionários, vai atrasar aluguel, vai virar tudo um colapso para nós. A gente vai acabar com a gente que vai ficar muito tempo fechado.